Oh, rapaz, hoje eu estou muito alegre, rapaz. Hoje eu vim diretamente do interior, rapaz. Hoje eu encontro os cumpadres, cumpadres Rujui e cumpadres Macambira, rapaz. Mas Macambira, cadê você, cumpadre? Cadê você, cumpadre? Está na cozinha, cumpadre? Oh, cumpadre! Oh, cumpadre! Ei, cumpadre! Está fazendo o quê, cumpadre? Oh, cumpadre! Está fazendo a janta, cumpadre? Rapaz, hoje você vai ter que aumentar mais a janta, cumpadre. Que hoje vai ter mais um nosso cumpadre, cumpadre. Cumpadre Jujui está aqui, viu, cumpadre? A visita dos três, cumpadre Jujui, cumpadre de Macambira e cumpadre de Rá. Cumpadre, chega aí, cumpadre! Como estão as coisas, cumpadre? Está procurando o quê, cumpadre? Oh, rapaz, estou ansioso, cumpadre! Estou ansiosinho, cumpadre! E aí, cumpadre? O que é, cumpadre? Hum! O que é que vai, cumpadre? Hum! O que é isso, cumpadre? Hum! O que é que vai fora, cumpadre? É, cumpadre, é que eu fui caçar ali no Moriçó, cumpadre. Moriçó, cumpadre? Aí eu peguei a espengada e a gente saiu pela culada. Foi meu, cumpadre. Aí tomou, cumpadre? Ah, quer dizer que você tomou, cumpadre? Foi o que você disse mesmo? Cumpadre Juju, está chegando, cumpadre. Cumpadre Juju? Cumpadre Juju. É, ele está chegando. Está oficial? O oficial está chegando, cumpadre. Ixi, oficial. E ele está rindo de onde, cumpadre? Está rindo da fazenda? Está fazendo, está fazendo, cumpadre. E ele trouxe o que para nós? Rapaz, ele está trazendo limão e caju, cumpadre. Ixi, cumpadre. E castanha também. E castanha também, cumpadre. Olha só. Olha, chega aí, cumpadre. Rapaz, eu encontrei vocês, cumpadre. Eu ouvi uma voz assim longe, pai. É, pai. É que eu estou rindo do interior, cumpadre. Opa, rapaz. Vamos lá vocês? Esse aqui é o oficial? Pai, para quem dizia que eu era o cumpadre Macambeira, né? Está aqui. É o cumpadre Juju, rapaz. É, aqui é o cumpadre Juju. É o cumpadre Juju. É, rapaz. É o meu jeito. E quem é esse aqui, cumpadre? Esse aqui é o meu cumpadre Juju, rapaz. É o cumpadre Juju, rapaz. É o homem que vendia castanha. É o homem que não está vendendo perfume. É, perfume bom. Perfume muito barato. Eu estou bom aqui, hein, cumpadre. Eu cheguei ali e eu digo, rapaz, será que essa aqui é a casa que o homem mora, rapaz? Aí me informaram ali na esquina. Eu acho que tem um homem até parecido com você ali. Aí ele disse, é bem ali mais na frente. Rapaz, parece que está relampiando, rapaz. Tá, vai e volta, né? É grande, cumpadre. Rapaz, engraçado que é no celular tudinho, né? É. Porque é no seu, ali no meu também, né? É. Só no meu que não tem televisor, né? É, cumpadre. As suas coisas são de última geração, cumpadre. É, eu... Rapaz, eu vou uma viagem para o Rio de Janeiro, oficial. Quando é, rapaz, essa viagem? É, cumpadre. Tem uma tia minha que vai me levar para o Rio de Janeiro. É, cumpadre. É, cumpadre. Eu também, cumpadre. Eu meiai moco, rapaz. Passou um almoço aí de manhã. Sabe isso? Se tu vai viajar para o Rio de Janeiro... Hã? Se tu vai viajar para o Rio de Janeiro... Se tu vai viajar avião... Eu digo que é o que? Se tu vai viajar avião... Eu digo que se eu tenho um gavião... Tem não. Então o negócio está sério, eu tenho que ir no médico do ouvido. O que era que nós estávamos falando mesmo, Marcelo? Rapaz, eu estou vindo, a primeira vez que estou vindo aqui, para tirar a teima do povo, porque o povo está achando que nós somos o mesmo, eu digo, não, não tem um irmão gêmeo não, o irmão dele é outro, é o pai de Macambeira. Ele veio no oficial e me lembrei de estar com o que foi, o delegado lá da Macanzinha. Foi bem risco, pai. Rapaz, lá tinha um caba me tirava valente oficial. Fala, meu Deus do céu. O nome dele sabe como era, Estorilho Relóis. Isso, pai. Será que dá para escutar aí, oficial? Acho que dá, né? Se não der, a gente farrou. Aí chegou o delegado, rapaz, tem um tal Estorilho Relóis. Isso, pai. Quando ele apareceu aqui, vamos me avisar na delegacia. Hã? Mas foi no outro dia, o céu. Chegou um caba lá já com, para botar o coração pela boca, as carreiras. Doutor, doutor, o pistoleiro Relóis está ali no bar do seu salinho. Ah, marido, para ir aí? O delegado pegou dois trinta e oito. Pegou dois trinta e oito e botou na cintura. Pai, que jeito é que ele está com um chapéu de couro, uma camisa azul e uma calça preta. Foi mesmo, pai? Ai, marido. Ele entrou debaixo e chegou lá, o pistoleiro Relóis sentado no tambureiro. Trinta e oito, o céu. Ah. Com um copo de zineba na mão. Ixi. Chegou assim bem perto dele. Quer dizer que você é o tal de pistoleiro Relóis? Ele disse, sou eu mesmo. Por quê? Eu sou o delegado da cidade e você está preso. Fisco para que as marias. Quando o delegado baixou as mãos para pegar nos trinta e oito, o oficial. Já não estava mais. Pegou só na cueca, com os torreiros Relóis. Calça com relógio e tudo. Ele era correndo no cavalo, o céu. Oh, que polícia pesada. Oh, que polícia pesada. Com o padre, você sabe o que foi que aconteceu com o nosso compadre aqui neste final de semana? De repente... Puneu a cabeça de boi ou o que você acha? Não, nós fomos atrás... Nós fomos atrás de um limão a pular. Porque a gente tem um negócio a pular de limão, né? Aí... Aí nós fomos buscar porque... Ou ir na jumentinha dele ou na minha moto. Aí a minha moto não estava em casa. Mas aí graças a Deus que eu consegui uma moto reemprestada, uma oitenta e quatro. Oitenta e quatro. Foi. Aí você imagina. Daqui para as lagoas, por marinho, para as queimadas. Ainda bem que a pista é boa, né? Mas era assim. Era eu ia para um lado e o compadre ia para o outro. Porque a moto andava, era rodando, né? Porque as bichas são antigas. As bichas riam uns clambecão, né? Aí... Aí eu arrumei um saco daqueles de feijão. Encontrei lá no meio do caminho. Que a gente tinha trazido numa sacola. Aí eu olhei assim para o compadre. Eu disse, compadre, tu... Tu rende esse jeito assim de... De choque. Não dá certo. Tu sabe que nesses caminhos é... É cheio de abelha, né? Andada cheia de ciloura não é bom não. É... E você sabe, né? Que o homem só anda de calça. Aí eu digo, rapaz, que negócio é... Será que é o destino da vida? Ferroado, né? Aí... E a gente... E a gente... E a gente contando lá, sabe? A gente ferrou o negócio lá e eu contando. Rapaz, eu... Se eu... Se uma bicha desse pegar em mim... Ferroar é o céu. É... Ferroado, né? Ferroado. Não é picado não, né? Não, é picado. Aí eu digo, olha... Se uma bicha... Um dia desse, sei lá, para eu levar uma ferroada aqui, sabe? Ia passando ali na... Ali perto do... Do... A bicha fez roubar aqui. Quando eu cheguei na porta de casa, já ia com a cara desse tamanho. Aí foi preciso eu ir as pressas para o hospital com a camisa no rosto. Aí o pessoal... Fala, meu Deus. O que diabos está acontecendo com o compadre Rojo? Aí eu sei que... Voltando à história... Aí quando a gente vinha aí... Eu vinha com... Um saco desse tamanho assim do lado. E com a coluna já doendo. Todo retrociso. E esse compadre de A-100... 110... Eu digo, pronto. Vamos voar. 281 quilômetros. Porque o homem, né? O homem já está magro. Não quer mais comer. Aí quando chegou bem lá na entrada daquela rotatória que estão fazendo agora. Os carros aí para um lado e para o outro, né? Aquele entrançado de rodagem. É. Isso. Rapaz, se o cara passar ali direto, o cara... Se o carrinho ali com 181... Ele não sabe para onde é que vai não, pro céu. Aí eu sei que antes aí eu parei, rapaz. Porque eu digo, não. Eu só tenho uma vida. Eu quero chegar em casa. Tenho uma mulher. Tenho um filho. Tenho mãe. E... E eu não quero perder minha vida hoje, não. Ó, o compadre do jeito que vinha a 100 quilômetros. Tô, o brarraco. Lá se reem os carros. Eu digo, vala, meu Deus do céu. Aí eu... Eu rezava aquele negócio do... Do... Como é? Do... Do... Do Rosara. Que os homens lá falam. Até na rádio. Como é? Tem de piedade de nós. Não é? Esse negócio aí. É. Eu vinha só na réia. Aí eu mandei o homem parar, né? Aí graças a Deus que o homem parou, aí ele ia fazendo bem direitinho. Sabe o negócio? Bem pra lá, pra cá. Diminuir. Né? É. Aí quando chegou ali nesse negócio aí, na rotatória. Rapaz. Aí o homem começou, eu pensei que o homem já tava com mal de par. Tava se batendo. Eu digo, rapaz, o homem, o homem tá dando um ataque aqui. Como é que eu vou ficar com esses limão na mão? Aí eu vou chegar em casa sem esses limão. Aí ele, ele com... Sabe? Com o pé assim que o pé dele... É, assim que o pé dele é menor, a perna dele é menor do que... Aí botando assim, eu digo, compadre, como é que tu tirou essa habilitação, compadre? Aí, não, compadre, é porque eu vou só ajeitando aqui o pé, papai, não poder não... Aí escora. Rapaz, aí quando ele olhou assim, compadre, Aí tinha uma ronça desse tamanho de uma abelha. Viu, compadre, que eu nem vi. Eu digo, rapaz... Eu digo, rapaz, isso aí foi uma abelha ou uma mordida de uma ronça? Desse jeito é canavial, é oficial. Aí o homem chegou aqui, chegou lá em casa, né? Aí, ô, pai, rapaz, tô com dor de cabeça, eu digo... Ixi, compadre, rapaz, o negócio é sério. Daqui passou pra cabeça, ainda bem que foi pra cabeça de cima, né? Passou pelo lado, né? O que foi pra cabeça de cima? Aí, pai, é canavial pesado. Aí, meu filho, você com 33 anos de idade, né, pai? Aí o negócio ia lascar. Esse jeito é canavial, né, oficial? É se lascar, rapaz. E como é que estão as coisas, pai? Tá, Ricardo, tá dando pra ir distribuindo o negócio, né? Tá, é, é. Ele falou na reza aí contigo, né? Como foi o nome da reza, pai? Aquele lá dos textos, né? Eu me lembrei. Que coisa, um rosário. Um rosário de um de cada vez que a pessoa fica. Eu me lembrei do pai de lá da Macandira, ó. Sei. E aí, pai? Ele foi rezar a missa, pai. Sei. Aí tem que ajudar aqui o pai, né? Sei. Ele trazer a lista da missa lá pro pai ler, ele trouxe a lista das pontas. Ah. O pai lá com uma batida no microfone, a pessoa ler. E aí? Dois quilos de arroz. Dá merda muito, mulher. Ó, cai por nós. Três quilos de feijão. Ó, cai por nós. Ah. Dois quilos de sal. Ó, cai por nós. Três quilos e três metros de linguiça. Tenha piedade de nós. Ó, o canavial pesado, ó. Rapaz. Você olha como é que tava morrendo nunca, pai? Tá, tá tranquilo, pai. Tá bom demais, pai. É, acho que... É uma satisfação enorme. Já tem gírio de montar lá, pai? Rapaz, nessa época não tem, não. Ela tá no período do... Ela tá no verão. A comadre Maria do meu nome dela. A comadre Maria Pinheiro, pai. A comadre Maria Pinheiro tava com gírio na mão, pai. Deixar de um espinhaço que bode. Rapaz, o compadre é diário disso. Rapaz, leve pelo menos uns pão pra gente merendar lá no... 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 Rapaz, só tá faltando os ovos. Os ovos. Eu acho... Eu acho... Eu acho que... Eu acho que a hora dessas não tem mais roupa pra comprar, né? Esse jeito aí é canavial. E ó, o céu. Rapaz, um dia desse... Ó, pra finalizar aqui, rapaz. Um dia desse nós... Nós não vinha... Eu vim de Fortaleza pra cá na bicicleta, você acredita? Aí... Porque faltou um ônibus. Aí... Esse jeito aí é canavial. Foi hoje... Não tem uns protestos, né? Aqui e lá tem uns protestos aí, um pouco no meio da... Canavial pesado. Aí eu digo, rapaz, eu tenho que ir em casa. Tava com quarenta dias que não vinha em casa, rapaz. Trabalhando fora. Aí eu arrumei uma bicicleta, ia lá. Não eram essas coisas não, sabe? Aí descambei de lá pra cá. Mas tu é doido, homem. Eu passei quarenta dias sem vir aqui. E passei quarenta dias pra chegar, rapaz. Aí eu digo, rapaz, era melhor ter... Ter esperado o movimento ter terminado, né? Canavial pesado. Eu acho que eu também rio de bicicleta de lá. Mas eu cheguei primeiro que ele. Dois, dez, seis horas e seis minutos. Ó, rapaz. Então... Então você rio era de ônibus? Porque eu botei a bicicleta em cima de uma D20 e já sentado nela. Aí eu? Calma. Meu amigo... Minha rapadura é com farinha, pai. Deve ter isso, tá bom, pai. Esse homem é... Eu? Daí entra rio no pessoal. Não, eu tô na garupa, pô. Entra rio com quem? Quem é com o pai? O pessoalzinha na garupa. Ah, rapaz, eu me lembrei. Sabe do que, senhor? O que foi com o pai? O delegado lá da Macambia. Ah, pai. Ah, o delegado. O delegado. Lá da sua região lá, né? É o mesmo lugarzinho, pai. É... É... Quietinho um negócio. Pra ele sentado no tambureto dele, com as pernas cruzadas em cima do balcão. Comendo cancão torrado com rapadura. Cancão torrado? Chegou um cabaço carreira lá. Doutor, doutor, quero falar com o senhor. Pera aí, pai. Deixa eu comer meu cancão. Quer comer meu cancão, pai? Nunca, cumpai. Nunca. Que tipo de cancão? Nunca. Nunca, cumpai. Sim, aí o... O que é que tu vai querer mesmo? Cumpai Elzão, você faz o seguinte. Eu vou ali comprar os pão. Aí você prepara os ovos. E o... E o cumpadião, o que é que ele vai fazer aí? Rapaz, desse jeito aí é treta. Pai. Ó, pô, eu tô indo ali. Depois a gente volta aí pra comer a merenda, que eu tô indo comprar. Vem aqui no Chaga, né? Os pão. Padaria São Francisco ou o senhor? É... É pertinho. É um pé lá, outro carro e eu volto. Aí, oficial, ele falou. Rapaz, doutor, é porque chegou um caba metida valente lá no meu lugarzinho. Só o filho de lá já carregou três. Eita, rapaz. Isso era perigoso. Não vou assim pra ele. Esse rapaz na tua casa não tem homem, não. Esse rapaz doutor tem, mas ele não quer, não. Ele só quer as mulheres. Viu, cara. Ele ficando na viagem pesada. Ei, pai. Depois eu vou lá. Vocês fiquem aí. Foi satisfação, pai. Pronto. Foi um prazer, pessoal. É. Prazer todo meu. Eu vim aqui. Fazia muito tempo. Vamos botar pra andar um negócio. Não. O negócio aí tá só começando. E por isso aí ser pesado. Rapaz, vai bombar esse negócio aí. Se nós for pegar um taco, nós chamamos quem é, senhor? O taco. O Uber, não é? É o Uber? Agora é o Uber. Nosso amigo sobrinho. Ah, é o papai. É. Pô, valeu, pessoal. Ó, senhor. Valeu. É isso aí, ó, ó. Viu? Aquele abraço. Valeu, senhor. É isso aí, gente. Aí foi o encontro dos cumpades, cumpades de Macambira, cumpades de Rujun e cumpades de A. E vocês se inscrevam no nosso canal, canal Rujunet. Se inscrevam. Se vocês não forem inscritos, se inscrevam. E fique conectado, que muitas coisas virão, viu, gente? Siga nós, que muitas coisas vocês vão ver. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.